Um, dois, três, valendo! Vamos lá, jogo, jogo, pronto! Ganhei! Não, não, valendo! Ai, de primeira aí! Olá família Buxiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Na invenção de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer um brinquedo muito legal! Isso mesmo, pra você fazer disputa com pessoas que gostam de jogar futebol! Então, olha o que nós temos aqui pra fazer essa invenção. Isso aqui são pedaços de alisar de porta. Essas pecinhas aqui é colado na duela pra fazer acabamento de porta. Com certeza você tem na sua casa, porque é colado na porta. E esses pedaços aqui são sobras de uma construção, então nós vamos usar ele. Nós temos aqui um pedaço de um rodo velho, olha. O que eu vou precisar desse rodo aqui realmente vai ser só esse cabo aqui e nada mais. E aqui nós temos várias varetinhas arredondadas com diâmetro de 10 milímetros. Pode ser qualquer outro diâmetro. Se você tiver uma broca aí, eu tenho uma broca de 10 milímetros, então eu vou furar com 10 milímetros. Então eu tenho várias varetinhas dessa aqui. E pra fazer a quadra, nós temos aqui esse tampo. Existe várias formas de cortar esse material com máquina manual. Mas como eu tenho minhas máquinas elétricas, eu vou cortar com elas para que o projeto saia mais rápido. Mas se você quiser fazer aí na sua casa, você pode usar o arco de serra, serrote, formão e outras ferramentas. Então, vamos começar logo esse projeto! Tchau! 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 É só nós arrumar uma pessoa e desafiar! Vamos levar lá em cima agora, e vamos ver quem eu vou achar. A Ellen ou o Lucas. E vamos fazer um desafio Uhul, vem comigo Pessoal, aqui está o Lucas E nós vamos fazer um desafio agora Com a nova invenção do Buxiganga Aqui está a bolinha O Lucas vai ser o jogador Preto E eu vou ser o vermelho, vamos lá? Um, dois, três, valendo Vamos lá, jogo, jogo Pronto, ganhei Eu, eu valendo Vai de primeira Vai Lucas, pode ir E valendo Aí não vai não, ele está colocando o pé Vai lá E lá vai, ele é bom de bola Só os bons de bola Mais uma, ganhei Se inscreva no canal Deixa, dê um like Tchau pra você E lá vai, mais uma partida E mais um gol Tchau 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 Tchau